E aí rapaziada, ó peixão, deixa eu assistir aquele videozão insano, bala, o moleque vai até ali pra baixo ali ó, pra laçar mais suave, que hoje vai ser com, rapaziada, hoje o morrão, felizmente não tá, daquele jeitão, o vento tá muito forte, tá ligado, o que o moleque vai fazer, tem dois pipas aqui, vai ser tipo quem catar a laça, tá ligado, o moleque que catar a pipa vai tá laçando aí, vai tá indo pro ré, entendeu rapaziada, então vamos que vamos, O bagulho vai ser insano, entendeu, entendeu, ô Dudu, a palavra é o seguinte Dudu, acabei de receber uma mensagem aqui ó, vai chegar uns pipa monstro pra nós, oxe, você não vai laçar, ah, salvador, ó lá, ó lá rapaziada, eita, eita, eita o pipa aqui ó, mas já foi, oxe, que isso, que isso, hã, vai querer um, não demorou rapaziada, mano ó, vai ter novidade então aí no canal, E vai fortalecendo, deixando aquele likezão pra tá ajudando o vídeo, se inscrevendo pra, pra nós tá batendo a meta aí, 250k, e mano, quero pegar 500k esse ano, mano, juizinho tá chegando, a época da temporada de pipa, então já vai ajudando muito aí, que barulho é insano, ó, o pipa tá no alto aí, ó, cheguei no level, level 12 hoje, level 12? Aí, ó, você tá jogando frivado então, tá jogando com pet? Não, agora, vó, ainda tá cansado, rapaziada Caramba O ainda eu quero se aposentar já, rapaziada Ainda tá falando que eu sou ruim Aí, salvador, abaixa os cacipinhos na bunda aí, salvador Aonde, aonde? Vai pra lá já Ah, olha lá, rapaziada, ó Os caras de lá é folgado, rapaziada Quero aquela tamizinha de perto, rapaziada, ligado Ó lá, rapaziada, vamos que vamos, hein Tem um nó nessa bosta Quem catar laço, quem catar laço Tem que pegar Dá logo o tapão, dá logo o tapão, só manda um fogadão Corta esse cara logo Demorou, demorou Aí, rapaziada, vamos que vamos aí, ó Cortou não, cortou? Miguel Badra pegou, Miguel Badra Aí, rapaziada, então vamos que vamos, hein Já deixa o seu like pra tá ajudando aí, ó Quem catar laço, rela doidado aí, mano Aí marcha Tô com um monte de peixinho lá em casa Hã? Os quatro peixinhos lá em casa Tá? Bora gravar? Ah, mas você vai ter que ir lá buscar ainda Vai dar mó trampo ainda, mano Entendeu? Você vai ter que ir lá buscar e deixar de novo Você trouxe nada, mano Aí, 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 Dudu Aí, Dudu, aqui, Dudu, vermelho, Dudu, ó Aí, Dudu, você não pega uma, Dudu Não pega uma porque eu sou baixinho Um demais, Dudu Pronto Deixa eu ver o que aconteceu, rapaziada Perdeu o pipo, ó Aí não dá não, aí, não dá não, hein Já é Olha se ele vai desembolar ali, rapaziada Deu a volta, rapaziada Só meu peixão em serra aí, ô burro Vou mudar aqui logo pra escola Eu aproveitei e fico em casa Ah, então você tá errado Você tem que ir pra escola, pô Quarta-feira, eu nem sei se eu vou ir Quer ter um trabalho pra fazer? Vamos ver, vamos ver se ele vai poder cortar ali, rapaziada Tá fazendo horas, jão Horas e horas, esperando Vai pra cá, cara, fechando Vai pra cá, ó Foi ali Não, ele foi ali buscar um negócio Você é rasgando, você é rasgando Vamos rasgar o pipa aí, pô Você tá rasgando, viado Você não sabia esterrar, não, é? Meu Deus, que burro, mano Aí, agora tá certinho, ó Aí, ó Meu Deus, rapaziada Vai pra ali agora, vai pra ali, pô Vai pra ali agora, ô Dá pra colar, tem fita Lua o pipa todo Moco de burro, esse moleque Ah, que burro, viado Meu Deus, mano Meu Deus, rapaziada Ao invés de cortar a pipa, cortou a abelha Não sabe, não manja, rapaziada Caraca Manja, manja, mano Ó, vamos esperar eles colar o pipa aí Então já a gente volta Vai deixando seu like É, comenta muito aí pra tá ajudando O canal E já a gente volta, né, não? A gente volta A gente volta, né, não? A gente volta Obrigada, ó, voltamos Ó, lá pra você não ir crescendo tudo Depois a gente só na casa A gente vê, ninguém sabe por quê Né? Ninguém sabe por quê Irresponsável Quem é o irresponsável? Aí, 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 ó Irresponsável? Quem? Irresponsável Eu vim de tão, tão distante Tem que laçar Tem que laçar, ó, Salvador Lacha com a caminhada, Salvador Não, então, é com os caras mesmo Não, eu tô falando aqui, louco Tá buscando, hein? Espera aí, não dá pra buscar, rapaziada Ó lá, ó lá, rapaziada Bolou tudo aqui Não dá pra ver nada Tomou, ó, laranja, rapaziada Não focou, mano, mas tomou É Oxi, olha onde tá isso aí, filho Quero ver pegar Vamos ver se o peixe é vermelho, rapaziada O vermelho tomou relo Espera ver se esse aí vai Olha lá, rapaziada Ó, relo insano Mais um relo pra vocês verem A mão, velho O meu não foi A racina vermelha, velho Agora Pegar na branca já é O peixinho também do Salvador Tá judiado, hein, rapaziada Tá vermelha, filha É preta não, é a linha do cigano, caralho Esse cara tá vendo até a cordazinha, rapaziada Aqui a divisa das cordazinhas É uma corcinha, uma cordão, uma corcinha Manda mais linha, caralho Ele manda mais linha junto com você, burro Eu sei, ah Ô, vai logo, caralho Ele também não pode descer aqui Começou a empinar agora o Salvador, parece, mano Quer arrastar o que aí, loucão? Aí, agora Aí, 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 entregando estirante Ah, não, mano O cara entregando estirante O peixinho tá zoadão Tá chocando, Salvador? Ele não é essa porra Neste menino não Aí, 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 Salvador Aí, aí, Salvador Esse peixinho não levanta, cara, velho Esse cara tá difícil, hein, rapaziada De laçar Ó o outro aqui, sim, ó Ai, digui É? É, sei lá Vai, mano Laça Salvador, mano Tá sorelha Tá relito Tá raul, hein, Salvador Eita Que isso, tá liso? Tá liso Olha lá, olha lá, olha lá Não foca, mano Já tá liso Agora pra frente Aí, ele aí, ele vindo aí, ó O que que vai laçar a primeira ainda Se bobear Aí, relaxa aí pra mim Dá logo Eles estão aqui no fio, cara Olha lá Pega, 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 pega Ah, ali, estourou no fio Tá na linha ainda Eles pegaram ali, ali embaixo Olha, se isso não é que dá Vai cortar, mano Calma, Kiki, minha linha Kiki O cara vai me cortar com esse na linha, ó Agora já é Salvador também demora um ano Rapaziada, mano Mas é isso, mano Teve muito relo aí Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve aqui Sininho pra fortalecer Segue no Insta lá E é nóis, mano Tamo junto Forte abraço e falou Boa noite E é nóis, mano Tchau, tchau Obrigado.